É, gente, mais uma vez o assunto Gabigol volta aqui novamente, né? Eu achei que eu não ia falar nunca mais sobre esse assunto de saída dele. Talvez eu ainda faça mais um vídeo mais pra frente caso essa saída dele se concretize, né? Que já tá certo que ele vai sair do Flamengo esse ano, né? A gente já sabe disso, né? Não sabe se vai ser agora no meio do ano ou no final. Mas agora as notícias pipocando sobre Gabigol no Palmeiras e a gente vai estar comentando sobre isso. E eu acho que é o momento perfeito pra gente poder falar sobre, ainda mais, a visão de um flamenguista, né? Que viveu intensamente a era Gabigol nos últimos anos. E é até fácil falar pra vocês tudo isso, né? Mas é até triste, mano. É fácil, mas é triste ao mesmo tempo. Porque eu acho que assim como o palmeirense viu o Dudu muito próximo de sair e acabar ficando depois. E a situação dele com certeza desgastou. Assim como o palmeirense tem o Dudu como grande ídolo desses últimos anos, né? Dessa última era dourada aí do Palmeiras. O Flamengo tem a mesma coisa com o Gabigol, mano. Assim como os outros jogadores que já passaram. O Everton Ribeiro foi embora. A gente tem o Bruno Henrique ainda. O Gabigol tá lá e vai sair, né? A gente nunca mais vai ver ele com a camisa do Flamengo. Pelo menos, por enquanto, é isso, né? Tá afastado. E me entristece muito ver esse final, mano, tão desgastante e tão triste dele no Flamengo. É óbvio que ele no Palmeiras se encaixaria muito bem. Até porque o Palmeiras carece, sim, de atacantes, né? A gente sabe muito bem disso. O Abel consegue se virar muito bem sem ter um 9 de referência. O Gabigol pode jogar esse 9 de referência, sim. E eu, de coração mesmo, eu não entendo o que aconteceu com ele nesses últimos anos, né? Nesses últimos dois anos, pra falar a verdade. 2023 e agora 2024 também, né? Que o nível do futebol dele caiu drasticamente. Isso a gente não pode negar. Muitas das vezes ele até não tava merecendo mais a torcida, né? Pela idolatria, pelo amor que a gente tem por ele. Empurrou ele até o final ali pra que, né? E aonde desse, ele ainda fosse titular e acabou que terminou dessa maneira, né? Cara, ele é responsável simplesmente pelo dia mais feliz da minha vida. Eu acho que eu nunca mais vou sentir aquilo que eu senti daqueles dois gols que ele fez contra o River Plate. E muitas outras coisas. Arrancada do Brasileirão 2020 barra 2021. Muitas situações, cara. Muitos. Quatro gols em finais de Libertadores que ele fez pro Flamengo é só um detalhe dessa linda história. Eu até brincava. Falava, ah, se um dia eu tiver um filho, o nome dele vai ser Gabriel, né? Em homenagem ao Gabigol. Ai, cara. Mas é inacreditável o que aconteceu com ele. É, porque é um cara que no extracampo tem sido muito mais falado do que o futebol dele, propriamente dito. Não só pela situação que tá acontecendo do doping, mas também por festas. Quem lembra lá do Alexandre Frota, né? Dele lá. E muitas outras situações, né, gente? Muitas outras situações polêmicas. É um jogador que realmente, se ele não joga no seu time, você odeia ele, certamente. Assim como eu, quando ele jogava no Santos ali. Não gostava tanto, mas quando ele chegou no Flamengo foi a maior primeira vista. Então, óbvio, eu acho que por esse motivo, ainda mais, ele é muito amado pela gente. Porque a gente sabe que, pô, você tomar um gol do Gabigol dói, cara. Dói pra cacete. E é isso que anima ainda mais, né? Aflora ainda mais essa nossa paixão por ele. Muitos torcedores ficaram muito chateados nessa situação final agora, né? Dessa última parte da história dele aqui no Flamengo. E agora se encontra nessa situação. Afastado e vai sair do Flamengo. Não vai ter renovação nenhuma, tá? Então, como eu falei pra vocês. Eu acho que no Palmeiras ele pode sim recuperar seu futebol. Até porque é novo ainda. Tem muito ainda. Muita lenha pra queimar. Essa é a parava que eu tava procurando. Ele tem muita lenha pra queimar. E é um jogador que se recuperar o futebol dele, pô, decisivo. Vocês já viram o que ele fez, né? Eu acho que sim, tem jeito ainda dele recuperar. Pelo menos parte do que ele já apresentou, tá? Então, eu acho que realmente o ciclo dele no Flamengo tinha que acabar agora. Eu achei que ele ia ficar aqui pra sempre, mano. Juro pra vocês. Assim como todo flamenguista. A gente nunca quer ver um ídolo nosso indo embora. E, como vocês sabem, né? Fazer esse vídeo dói pra cacete em mim, mano. Dói porque... Vocês sabem que aí... Nossa. O Flamengo vai pagar o salário dele sem jogar até o final. Ou se o Palmeiras ali vai acertar uma compensação financeira pra ele poder ir jogar lá. Ou se ele não vai pra nenhum dos dois caminhos, né? Vai, sei lá, pra algum outro clube. Mas, enfim. Fato é que realmente pra gente é muito dolorido. E ver ele no Palmeiras pro flamenguista realmente vai ser muito, porra, triste pra cacete, né, mano? Pô, vai parar no Palmeiras, mano. Um time que os caras arremessavam a cadeira nele lá quando ele ia no Allianz Parque, em todos os estádios, né? Mas, enfim. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.